Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos as unidades locais de proteção civil que dão agora mais segurança ao Conselho de Braga depois de terem recebido vestuário identificativo e de proteção individual. Destaque também para o Festival das Artes Performativas, que volta de 16 a 22 de julho a Braga, Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão. E por último, no próximo dia 22, vai decorrer a Noite de Fatos nos Jardins do Instituto Monsenhor Airosa, cuja receita vai reverter inteiramente para o projeto A Oficina IMA Artes, que visa promover a cultura e a inclusão dos utentes. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiosco Perto Si online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia! E aí